Olá pessoal, tudo bem? Como é que tá vocês? Tão bem? Tão legal? Que coisa boa! O tempo como tá bonito, ó! A chuva! Tá uma maravilha! E eu aqui, ó! E as maritacas! Eita maritaca que não me deixa sossegado! Essas de hoje estão viradas no bode do horário mesmo aqui, ó! Que legal onde eu tô aqui, ó! Que paisagens lindas! Maravilhosa, gente! Aqui onde eu tô aqui, ó! Veja só aqui, ó! E o tempo dá uma maravilha! Gostou de andar! Gostou! Vem aqui pagar quem deve, rapaz! Hoje, hoje é aquele dia gostoso, aquele dia delicioso! E quando você pega no dinheiro é só pra pagar quem deve! E o resto é resto! Fica sem nada! Tu é doido! Fui comprar um perfume pra mim! Mas menino, o perfume tava caro hoje! Quase 300 pau, rapaz! Não quero não! Quero um desadorante de 5 real! Aquele que bota no suvaco, candão, dois passos, a caatinga sobe! É o jeito, viu! Rapaz, o perfume que eu comprei o mês passado de 100 mil réis! Hoje tava aí quase 300 pau de... Quero o quê, minha camarada? Você tá... Você quer rasgar meu bolso, é! Você quer deixar o pelado, a nu, é! Mas não faça isso não! Preciso comprar um desadorante de 5 contos! Bota no suvaco! Nem que eu vá lá em 10 passos e a caatinga do suvaco suba! Mas eu vou comprar nada! Rapaz, o perfume de 300 pau, nada! Tu é doido! Fiquei... Olha, tem uma aratequinha, rapaz! Porque daqui a pouco elas cagam na minha cabeça, pelo jeito que eu tô vendo! Tu é doido! Mas aqui zoa! Aqui ela zoa demais, rapaz! Tem jeito pra ela não, minha gente! Tu é doido! Como é que pode uma bichinha dessa ser desse jeito, zoadenta desse jeito, rapaz! Olha! Aí que eu vim aqui, vim pagar! Vim comprar aqui umas coisas pra mim, umas lá pra cá, umas bandalhas, umas sapatilhas pra mim trabalhar! E a gente tem que trabalhar de sapatilha, porque senão de sapato tem hora que dói a cabeça dos dedos, dói os pés, aí é aquela fuar, é aquela confusão toda! Aí vim, comprei, comprei, tô aqui, tô indo aqui agora! Eu vou pegar a busão, vou pra cá, vou resolver umas qualidades! Menina, hoje eu nem tive tempo nem de almoçar, nem de coçar as orelhas! Hoje eu não tive tempo de coçar, nem mesmo os ouvidos, quanto mais coçar os pés! De tanta coisa que eu faço, rapaz! Tu é brincadeira, rapaz! Tu é doido, gente! Vim aí, como é que a pessoa tá fazendo? Ó, não sei se calhar essa boca, vou arrancar os bichos de vocês de cocoroto! Vocês zoaram demais, rapaz! E parece que quando elas me veem, fica pior! Não! Quando elas me veem, parece que elas... Ela se sente tão feliz, que fica desse jeito, as gargalhadas, as risadas, Fazendo essa confusão com elas rumo, é desse jeito, e eu gosto dela, rapaz! Hoje mesmo eu fiz um conteúdo, um troço, com ela, com uma trepada na minha cacunda aqui, Com as beliscando, minhas orelhas, rapaz! Quando eu tirei ela de cima de mim, que eu botei ela lá num lugarzinho dela, Aquele dia que ela deu uma praxada, deu uma praxada, cagou um monte, rapaz! Que é isso, a filha de uma égua! Se eu não tivesse, eu tinha cagado no meu ombro, as maritacas! Mas as bichinhas, as tuas doidas, mas aqui tem demais! Aqui tem maritacas, por mais da conta! Aqui tem pra dar, pra emprestar, a quem quer e a quem não quer, rapaz! Tô dizendo a vocês! Aí vim, vim, chamei! Pai, vamos mais eu ali, pai! Porque a gente vem neste instante, você me levando, eu pego, você pega o carro aí, nós vem! E no instantinho a gente resolve nossas qualidades, E aí eu vim, eu me boto, você me deixar em casa! Não, Franco, eu resolvi umas coisas ali, não dá tempo, deixa pra nós ir amanhã! Eu digo, que amanhã, se eu bifei logo um trem com eles! Que amanhã, rapaz! O que a gente quer fazer hoje, não pode deixar pra amanhã não, que amanhã é um novo dia, rapaz! Amanhã é um novo dia, hoje é hoje, amanhã é amanhã, né gente? Você é doido! Aí pronto, aí peguei o burzão, fiz a beijinha, estou embora de burzão! Aí eu agora tô aqui, daqui a pouco eu vou pegar o burzão de volta, Também desabar, pisar pra casa! É isso aí gente, tô por aqui, só pra ver esse conteúdo, aqui no centro, aqui, vim no centro, aqui ó! Aqui é gostoso, você sentar, cruzar a pele e tomar sorvete! Aqui só presta pra você sentar, cruzar a pele, debaixo dos pés de pau desses, deliciosos aqui ó! Aqui tem uns pés de pau, ó, maravilha aqui ó! O tempo tá bonito, tá se preparando cada vez mais o tempo, ó gente! Ó, que coisa gostosa aqui ó, que delícia! Vem pra cá, vocês também? Chega! Ó dona Margarete, as maritacas tá aqui zoando, vou botar elas pra beliscar seu dedo, viu dona Margarete? As maritacas, fica só caçando confusão, vou botar as maritacas pra beliscar suas orelhas, viu dona Margarete? Fica atento, nas maritacas não, viu? Hum, vou ficar com o contratamento de um e vinte pra ir zoar nos seus ouvidos, dona Margarete! Desse jeito mesmo que eu vou fazer! E você, capa de cruz, você toma atento, que as maritacas aqui tem um monte, viu? Aqui tem muita maritaca, aqui, aqui tem mesmo, se lá onde eu trabalho tem, aqui tem pior! Aqui as bruxas, olha, aqui ó! É um monte, é uma por cima da outra, mas dá pra pegar uma pra mim, olhar pertinho dela, mas não deixa, não! Então, se eu for pegar elas, eu me beliscar todinha, todinha, não é você? Então, por aqui, ó, gente, ó! É passo de todo tamanho aqui, ó! A natureza, a coisa gostosa, por aqui, ó! Só vendo as paisagens aqui, ó! Vendo as coisas gostosas aqui da vida, é desse jeito, gente! A gente tem que andar, a gente tem que curtir, tem que se divertir, tem que sair daí da... Tem que sair do negócio que tá só dentro de casa, aquele buqueado aqui na casa! Igual a pastel! Que conversa pra lá, eu ando mesmo, eu ando pra frio! Olha as qualidades, olha as parais! Eu não fico só dentro de casa, só buqueado, não! E pior, que já é dia de trabalhar esses dias! Tô trabalhando vinte e quatro, vinte e quatro, eu faço o dia todo trabalhando, no outro dia eu tenho que andar mesmo, ver as qualidades! Tomar um sorvetinho, tomar um suco, um refresco! É desse jeito! E você, faz o quê da vida? Nadinha, fica só dentro de casa, buqueada, que nem... Oxe, tu é doido, rapaz, que tá bom demais, ó! Vou caçar um cantinho pra me sentar nesse tanto ali, só pra me ver aqui as maravilhas! Vou caçar um cantinho pra sentar agora! Quero me sentar pra me ver as maravilhas da vida! Um cheiro no coração de vocês! Fica todos com Deus! E é isso aí, gente! Tô por aqui! Tô olhando as qualidades! Um abraço pra todos! Fica todos com Deus! E até o próximo vídeo! Olha as maritacas ali! Só caçando pé de conversa! Eita, as maritacas danadas! Tamo cheiro no coração de todos! Um beijo pra vocês! Uma ótima sexta-feira! Sextou! Eita coisa gostosa! Chama! Chama a maritaca! Um beijo pra todos! Aí! Fica aí com Deus! Todos vocês! Tchau!